E agora é hora de boas notícias com ele, o Leonardo Martins. Olá, tudo bem? Novos dados do governo de São Paulo e também uma história muito bonita que eu vou contar pra você no vídeo de hoje. Chega mais. Eu sou o Leonardo Martins e esse é o Boa de Hoje. O governo de São Paulo divulgou alguns dados que reforçam a importância do isolamento social. Projeções feitas por médicos especialistas do governo indicam que se não houvesse medidas de distanciamento social, o estado teria hoje 950 mil casos confirmados de covid-19. Atualmente, São Paulo registra cerca de 85 mil pessoas com a doença. Segundo os médicos, mais de 65 mil vidas foram salvas pelo simples fato de as pessoas terem ficado em casa. É impressionante, né? Um grupo de engenheiros e médicos se uniu a uma ONG e a rede de artigos esportivos Decathlon e transformou máscaras de mergulho em uma alternativa aos respiradores. A ideia surgiu lá na Itália. Em março, um médico italiano passou a usar linhas de máscara de mergulho pra suprir a falta de respiradores que afetava a região da Lombardia, na Itália. Essas máscaras de mergulho já estão sendo testadas aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo e também estão presentes em cerca de outros 30 hospitais. Outra vantagem da máscara é que ela não precisa necessariamente ser conectada a um ventilador pulmonar. Ela pode ser ligada a outras fontes de ar ricas em oxigênio. Por isso, a máscara de mergulho está sendo encarada como uma alternativa muito eficaz aos respiradores. Pra fechar o vídeo, uma história linda. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, a equipe de uma hamburgueria tem mandado lanches de presente pro pessoal da linha de frente do SAMU, que atua nas ambulâncias. Além dos sanduíches e dos refrigerantes, os pacotes vão com um bilhete carinhoso e um sonho de valsa pra cada um dos heróis, que fazem o transporte de doentes nas ambulâncias e não param de trabalhar nesses tempos de pandemia, né? Então vale sempre lembrar, gente, como a gente tem que ser grato a todos os profissionais de saúde que estão atuando nessa linha de frente, desde os médicos até os seguranças que trabalham ali nas portas dos hospitais todos os dias, sem descanso, pra nos ajudar a vencer essa crise. E mais uma vez, não se esqueça, fique em casa. Até a próxima.